Passando por aqui pra dar uma dica super bacana pra vocês. Bom, a gente que é dona de casa sabe o quanto hoje em dia tá difícil nós colocarmos uma pessoa pra nos auxiliar nos serviços de casa em função de segurança, de tu conseguir uma pessoa de confiança porque a gente não fica o dia inteiro em casa. Alguém que vai fazer um trabalho assim maravilhoso. Pois é, a dica que eu trouxe pra vocês é o que eu estou usando na minha casa que é a limpeza gaúcha. Vocês já ouviram falar na limpeza gaúcha? Pois é, a limpeza gaúcha ela possui profissionais diaristas que podem fazer aquela limpeza pós-obra, a limpeza do dia a dia, a faxina e também limpeza em ambientes comerciais com profissionais de altíssima qualidade todos eles super capacitados e que a gente não se preocupa com nada. A gente telefona, solicita uma diarista pra limpeza gaúcha eles te mandam a foto da pessoa que vem na tua casa RG, CPF, enfim, tu tem toda a segurança com a pessoa que vem além disso, a passagem e a refeição estão inclusos e os valores são maravilhosos. Não é um valor maior do que aquele que a gente paga pra nossa diarista normalmente além de fazer um serviço incrível. Eu convido vocês pra entrarem no Insta da Limpeza Gaúcha e conhecerem um pouco mais o trabalho deles. É uma tranquilidade pra nós, donas de casa que estamos sabendo quem nós estamos colocando dentro da nossa casa a gente não cria nenhum vínculo empregatício e tem a casa sempre limpinha e cheirosa e super limpinha, hein? Essa é uma dica feminíssima hoje, super quente pra vocês que acompanham o nosso programa e que sempre aproveitam aqui as nossas dicas. A limpeza gaúcha é maravilhosa se a gente não ficou satisfeito com aquela pessoa que vem ou prefere um ritmo um pouquinho diferente, mais rápido na outra semana eles nos mandam uma outra pessoa e a gente vai testando mas o importante é que nós podemos estar seguros de quem entra dentro da nossa casa.